Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckficials, e nesse vídeo eu vou fazer a tag Surtei, mas passo bem, que eu vi lá no canal da Paola Alexandra, vou deixar o link do vídeo dela ali em cima nos cards pra vocês conferirem e também ali embaixo na descrição do vídeo. Também ali embaixo na descrição do vídeo tem o meu link da Amazon, tem o meu link do Catarse, enfim, tudo ali pra caso você queira me ajudar e apoiar o meu trabalho. E se você gostar desse vídeo, eu convido você a se inscrever no canal e também clicar em gostei que vai me ajudar muito, vai ajudar muito com que o YouTube divulgue esse vídeo pra mais pessoas. Eu achei as perguntas dessa tag muito divertidas, uma tag bem criativa, enfim, vamos lá. A primeira pergunta é, o Surto veio um livro com um final inesperado, e pra responder essa pergunta eu escolhi O Menino Que Desenhava Monstros, que foi um livro que ele é um thriller assim meio psicológico, ele trata sobre saúde mental também, onde a gente tem uma família e o filho dessa família, o Jack, ele tá dentro do espectro autista e ele gosta de desenhar, e os desenhos dele acabam se tornando monstros, a gente não sabe se são monstros reais ou não, ou se tudo aquilo que tá acontecendo é fruto da imaginação e do medo de toda a família dele, então traz pra gente esse thriller assim, com essa sensação de suspense, sabe? E o final do livro eu achei muito chocante. Eu surtei demais com o final desse livro. Pergunta número 2. O coração bateu mais forte. Um casal apaixonante. E pra essa resposta eu escolhi o Cade e a Max de Fingindo, que é o segundo livro dessa trilogia aqui da Cora Carmack. Apesar de ele ter essa capa aqui bem feia, e toda trilogia na verdade ter capas bem feias e remeter a livros mais hot e tal, ele tem sim uma pegada um pouco hot, só que ele é mais um new adult mesmo do que um livro hot em si, sabe? É um livro que tem uma história muito legal, onde tem duas pessoas que fingem que namoram e acabam se apaixonando, e eu achei os dois extremamente apaixonantes. E é um livro que tem várias citações incríveis, inclusive eu fiz algumas marcações aqui que me fizeram assim sentir, sabe? Quando eu tava lendo, tem umas coisas muito bonitas, eu gostei demais, demais desse livro e eu tenho até vontade de reler, sabe? Porque eu tenho saudade dessa história e saudade desses personagens. Pergunta 3. Dormir pra quê? Um livro que fez você virar a noite lendo. E com certeza foi uma leitura recente, que inclusive eu falei no último vídeo aqui do canal, que foi o vídeo de leituras do mês, que foi o livro Nosso Último Verão da Thaís Bergman. Esse é um livro nacional dessa booktuber maravilhosa, que é a Thaís, inclusive o canal dela tá aqui em cima nos cards. Ele é um romance adolescente que trata de temas muito incríveis. Se tem personagens LGBTs, se tem personagens não brancos, enfim. Quem gosta de romance adolescente, eu tenho certeza que vai se encantar por esses personagens, por essa história. E é aquele tipo de livro que a gente não consegue parar de ler. Fazia muito tempo que eu não pegava um livro assim, que eu lia quase tudo direto, sabe? O livro tem menos de 300 páginas e realmente é uma história muito legal. E a escrita da Thaís é muito cativante, é uma escrita muito gostosa de ler e eu com certeza devorei essa leitura. Pergunta número 4. Fazendo birra. Um personagem chato. E pra essa resposta, eu escolhi aqui do livro Dama da Meia-Noite o Mark Blackthorn, que ele retorna aqui nessa história, ele tem mais presença aqui, só que ele é um personagem principalmente no começo do livro, ali nas primeiras 100 páginas, insuportável. Eu achei ele muito, muito chato. E todo mundo quer ajudar ele, quer o melhor pra ele. E ele meio que não tá nem aí, tá preocupado com coisas triviais, coisas que fazem mal pra ele, sabe? E ele me irritou muito. Eu achei ele muito dramático, muito bobo, muito idiota. Eu queria dar umas bufetadas nele, sabe? Tão irritado que eu fiquei. Esse é o primeiro livro da trilogia Os Artifícios das Trevas, e aqui a gente tem uma continuação ali dos Caçadores de Sombras, né? De todo aquele universo que a gente gosta tanto lá de Instrumentos Mortais, se passa alguns anos depois dos Instrumentos Mortais. E aqui a gente tem um plot que é referente a algumas coisas que aconteceram lá. E a protagonista aqui é a Emma Carstayers. Eu nunca sei pronunciar esse sobrenome dela, eu acho muito difícil. Com R e com S. Fica uma pronúncia complicada. E aqui a Emma tá em busca do motivo que ocasionou a morte dos pais dela tantos anos antes, porque ela acredita que não tenha sido o vilão lá dos Instrumentos Mortais que matou eles. E a gente vai descobrindo aqui realmente o que aconteceu, e várias fadas estão morrendo também. Então a gente tem toda essa inclusão do universo das fadas aqui, que é muito legal, que eu amo tanto. Foi um livro que eu gostei bastante, tirando esse começo aqui, o Mark é um personagem muito suportável. Pergunta 5. Na base do grito. Um livro que te deu vontade de gritar de raiva. E eu escolhi pra essa resposta um livro que vai ser uma polêmica aqui, que é Corte de Névoa e Fúria. Aqui a gente tem a continuação, né, da história onde a Feyre é levada pro reino feérico. E tem todo um romance lá, um romance meio duvidoso, assim, um romance meio abusivo e tal. E aqui a gente tem a presença muito grande de um personagem maravilhoso que é o Rhys. A gente tem toda a construção dele que eu achei maravilhosa. E ele é dito aqui no livro inteiro como o macho feérico mais poderoso do mundo. Só que quando chega na hora H, ali, dele mostrar realmente os poderes dele, ele fica totalmente impotente. Eu odiei demais essa cena. Eu achei, assim, que tinham formas muito incríveis e formas também muito simples de os personagens saírem daquela situação. E a autora quis que fosse tudo conveniente pra o roteiro que ela tava criando, porque ela queria que acontecesse com a história. Então isso me incomodou demais, demais, demais. Eu fiquei, assim, muito irritado. Eu queria rasgar as páginas do livro. Nossa, eu fiquei fulo, gente. Eu queria realmente gritar muito. Realmente dá pra entender o nome dessa tag, né? Mas surtei, mas passo bem. Pergunta número 6. O segredo foi revelado e o personagem surtou e o leitor também. Na verdade, o primeiro que eu vou falar aqui, porque eu escolhi duas respostas pra essa pergunta. Então a primeira resposta é o Estamos Bem, da Nenela Cor. A personagem aqui, ela sabia o que tinha acontecido, né? Quem não sabe é o leitor. Então quando a gente descobre aqui por que ela fugiu da casa dela e foi morar no alojamento da faculdade, antes mesmo da faculdade começar, quando a gente sabe todas as motivações dela, tudo que levou ela até o presente momento, onde ela começa a contar a história dela, é assim, muito surto. Gente, eu fiquei, assim, muito, muito, muito chocado. É um livro que eu amei demais. Tem romance LGBT. Enfim, é um livro maravilhoso. Foi, assim, um dos melhores de 2020. Outro livro que, quando o segredo foi revelado, eu surtei demais foi o Torre do Alvorecer, que é o livro 5,5 ali, da série Trono de Vida, da Sarah J. Maas. Como é uma série, é um livro 5.5. É meio difícil eu falar muito da série, eu falo muito do que é aqui, mas a gente tem uma descoberta referente a alguns seres aqui e um dos vilões dessa série que foi muito, assim, meu Deus do céu, foi muito impactante. Eu surtei quando eu descobri isso aqui, eu fiquei, meu Deus, é o melhor livro da série. E realmente é o meu livro favorito da série. É uma série de alta fantasia, que tem feéricos, tem muita magia, tem reino, coisas de poder, de políticas, enfim, é muito, muito maravilhoso, eu amo demais essa série. Pergunta número 7. Chorei, mas passo bem. Um livro que fez você chorar foi o Menina Feita de Estrelas. Esse foi um livro que eu gostei muito, muito, muito. Ele aborda temas, assim, um pouco pesados, que podem ser gatilhos, aborda relacionamento abusivo, ele aborda também bastante aqui sobre sexualidade, identidade de gênero, né? Então é um livro que ele tem personagens LGBT, enfim, é um livro muito, muito bom. E a autora aborda aqui todos os temas de uma forma muito delicada, de uma forma muito, muito incrível, assim, que eu amei demais ler. E eu fiquei muito emocionado aqui com a questão que tem aqui de abuso sexual, me deixou, assim, muito triste em alguns momentos, eu queria chorar mesmo, sabe? Eu fiquei com muita vontade de chorar durante a leitura desse livro, porque ele traz aquela coisa de que a palavra da mulher, às vezes, não vale nada, e que a família quer proteger o homem, o abusador. É uma coisa, assim, que eu gosto muito que seja debatida, que seja entendida, e a autora traz isso de uma forma linda. Pergunta número 8, e última pergunta, é... O Surto Foi Épico, o livro mais intenso do ano. Como eu tô gravando no começo do ano essa tag, que era pra eu ter gravado no ano passado, então eu vou escolher um livro do ano passado, né? Um livro que eu surtei muito, que foi épico, que foi um final maravilhoso, que é o sexto e último livro da série Trono de Vidro, sim, duas vezes Trono de Vidro nessa tag, desculpa, gente, eu gosto da série. E o final aqui foi, assim, meu Deus. Eu não sei nem o que descrever, gente. Esse calhamaço gigantesco aqui é uma coisa maravilhosa, é uma obra-prima da literaturaqueles. Mas, sério, gente, é muito, muito bom. Meu Deus, eu amei tanto ler esse livro. E eu tô suado aqui, tá cagando o livro. Depois sai os dourados aqui, né? A gente não sabe porquê, né? Que sai os... Nossa, mas aqui na capa, meu Deus do céu. Não dá nem pra enxergar mais aqui o N e o O do Trono. Mas tudo bem. Aqueles que saem totalmente do assunto, né? Foi um final épico aqui, foi um final intenso, foi um final maravilhoso. Eu gostei demais. E... Ai, gente, leia o Trono de Vidro, é muito bom. Tô aqui suando horrores com essa luz, com esse calor que tá em Florianópolis, 30 e poucos graus. Então, se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Por favor, me ajude com que o YouTube divulgue esse vídeo pra mais pessoas. Compartilhe ele nas suas redes sociais. Isso vai ajudar muito pra fazer com que o canal cresça. E também se inscreva, né? É muito importante que você clique ali embaixo em inscrever-se. E também ative o sininho. Assim você vai receber notificação sempre que eu postar vídeo novo. Não esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais. O meu Instagram e o meu Twitter são arrobaluckfish. Eu sempre tô conversando com vocês por lá, tô sempre postando por lá. No meu Instagram, eu tô tentando tirar umas fotos bem bonitas, fazer umas resenhas bem legais. Então, não deixe de me seguir. Tem duas formas que você pode apoiar muito o meu trabalho aqui no YouTube. Uma delas, você não gasta nada a mais. É só quando você for fazer suas compras na Amazon, você comprar pelo meu link, que tá ali embaixo na descrição. Qualquer um desses livros que você viu aqui nesse vídeo. Ou qualquer coisa de qualquer departamento da Amazon que você compre. Comprando pelo meu link, eu ganho uma pequena comissão. Você não paga nada a mais do que o valor da compra, né? Então, você me ajuda muito sem pagar nada a mais. E se você quiser realmente contribuir com o meu trabalho, né? Investir um dinheirinho no seu bolso aí, um valor simbólico, você pode me apoiar lá no Catarse. E me apoiando, você ainda ganha vários benefícios super legais. Você pode assistir vídeo antes da hora, quando eu gravo mais vídeos aí. E os apoiadores têm essa possibilidade de assistir os vídeos antes da hora. De votar em leituras que eu vou fazer, né? De participar de leitura conjunta, escolher o livro da leitura conjunta. Tem grupinho no Telegram. Enfim, tem vários benefícios bem legais. Eu realmente espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E que eu vejo vocês no próximo. Tchau! 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 Tchau!